A B.C. e América No estádio transferirão jogos em que os técnicos Paulo Moroni e Didi Duarte já terão uma definição bem maior daquilo que o ABC e o América têm à disposição para a competição que vale uma vaga na Copa do Brasil e que vale vaga também na Série D. Não é o caso de ABC e América, mas lutam pelo título e pela Copa do Brasil. O ABC, que contratou recentemente mais dois jogadores e pretende anunciar ou apresentar ainda no dia de hoje um atacante, está montando um time basicamente desconhecido de jogadores que não estavam no cenário do grande futebol brasileiro ou no grande cenário do futebol brasileiro. Diferente do América, que montou, manteve uma base já de dois ou três anos e trouxe jogadores mais conhecidos. Embora hoje muitos deles não estarão em campo ainda diante da equipe do Botafogo. Mas os jogos deste domingo, eles serão balizadores bem melhores para aquilo que a ABC vai apresentar domingo que vem em Caicó contra o Corinthians e o América em Mossoró quando enfrenta a equipe do Portuguai.